E a gente começa trazendo informação de que a Polícia Civil concluiu aí o inquérito, né, está concluindo o inquérito relacionado ao caso do prefeito de Iporá, ele que já foi indiciado por tentativa de feminicídio. E muitas perguntas aí estão sendo circulando nesse momento, Natália, que o prefeito, né, ele está internado, está numa unidade de saúde, mas está despachando, está assinando o decreto. Isso é permitido, não é? Traz aí pra gente as últimas informações. Muito bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você. A gente está aqui na Secretaria de Segurança Pública. Acabou agora há pouco uma coletiva de imprensa com os dois delegados responsáveis por esse caso, por esse indiciamento e tudo mais. Vou conversar com um dos delegados responsáveis, doutor Igor Dalmi, que está aqui comigo. Delegado, vamos falar então em relação a esse indiciamento, né, agora ele passa a ser indiciado, você estava me explicando aqui como é que fica a situação. Quais foram os crimes? O que consta nesse documento? Boa tarde. Boa tarde. O senhor faz parte da delegacia de atendimento à mulher, ouviu essa ex-mulher contra quem ele tentou, né, tentou matar, enfim, entrou na casa dessa pessoa. O que que ele conta, o que que ela conta, perdão, em relação a esse relacionamento que ela teve? Ela sofria ameaças? Foi somente nesse dia? Qual é a versão dela? A versão da vítima é de que ela nunca havia sido ameaçada ou agredida fisicamente antes. Ela conta que no tempo, nos muitos anos de casamento, houve agressões verbais, mas nada físico, e que nos 60 dias de divórcio, ele não havia enviado nenhuma ameaça, não havia tentado reatar o relacionamento. Foi apenas na semana dos fatos que ele começou a passar ali de frente ao portão, e aí na sexta pra sábado ele praticou esse crime. Em relação a essas imagens, que depois até mostra ali, né, o fato dele lá roubar aquele HD com as imagens, enfim, ela já tinha essas imagens, ela tinha conseguido guardar, isso também serve pra polícia? Com certeza. Essas imagens já foram separadas pela polícia, já constam no próprio processo judicial que foi remetido hoje, concluído para o Poder Judiciário. Essas imagens, elas foram obtidas pela vítima na própria madrugada dos fatos. Então, quando ele voltou à residência às 8h20 da manhã, pra poder subtrair o aparelho gravador, nós já tínhamos essas imagens antes. O que deve acontecer daqui pra frente, delegado? O trabalho da polícia foi finalizado a partir do momento em que vocês remetem esse documento pra justiça, enfim, o que acontece agora? Agora a Polícia Civil já fez a sua conclusão do caso, que foi o indiciamento dele pelos crimes que verificou. Existem alguns exames periciais que faltam serem apresentados pela Polícia Técnico-Científica, mas o caso já está com o Poder Judiciário para análise do Ministério Público, que pode oferecer uma denúncia, pode pedir diligências complementares ou pode pedir o arquivamento. Vou pedir pro pessoal da produção me ligar de novo, porque a minha ligação caiu. Enquanto isso, a gente vai reforçar aqui que o Ministério Público recomendou, né, que a vice-prefeita lá de Iporá assumisse o cargo até que na Soitã saia da cadeia, enfim. Hoje a gente recebeu informação de que ele tinha passado mal no final de semana, foi pra humanidade de saúde, já voltou pra cadeia ou isso deve acontecer a TAR? A última informação que eu obtive é que ele já voltou para o presídio de Iporá. Eu sei que não é da sua alçada, mas só uma informação, delegado. Estando numa unidade de saúde ou até mesmo na cadeia, ele consegue assinar decretos ali, assinar documentos, ainda exercer esse papel dele como prefeito? A última informação que eu obtive, mesmo não sendo da minha alçada, é de que sim, ele estava assinando documentos da Prefeitura. E um advogado pode levar pra ele, ele consegue fazer isso? Sim, e também ele estava a todo tempo com a escolta prisional. A informação é justamente essa, viu, Oloares, que ali de dentro do presídio, da cadeia, na verdade, ou até mesmo do hospital, se um advogado dele, claro, for até ele com algum documento, ele consegue assinar, afinal, ele ainda é prefeito, né? Pois é, então fica aí esse esclarecimento. Agora, diante da situação, a mulher permanece com a medida protetiva, como é que fica a situação dela daqui pra frente, Natália? Oloares está perguntando em relação a essa vítima, a ex-mulher, ela tem medida protetiva, continua com essa medida protetiva, qual é a situação dela? No mesmo sábado dos fatos, nós conseguimos medidas protetivas pra ela e também o decreto de prisão preventiva, que aí é a medida cautelar mais extrema. Isso quer dizer o quê, delegado? Assim, ao pé da letra, pra que o pessoal que está em casa consiga entender. A gente sabe que Iporá não é uma cidade muito grande, o Naçoitã é uma pessoa extremamente conhecida ali, enfim, as pessoas, algumas até alegam que tem um certo receio, um certo medo dele e tudo mais. Essa mulher, provavelmente, também tem, mora lá na cidade, a chance deles se cruzarem é muito grande, é ele quem tem que evitar contato, quem tem que evitar se aproximar? Como é que fica essa situação? Exatamente, quando uma vítima, ela possui medida protetiva ao seu favor, todo lugar que o homem vê a mulher, ele é obrigado a se afastar. Do contrário, ele incorre em um novo crime, com pena máxima de 4 anos, e também a situação da prisão preventiva, caso ele receba a liberdade do Tribunal de Justiça, é um fundamento muito forte para se voltar a decretar a prisão preventiva do autor. Excelente, obrigada. Viu, delegado? Aloares? Obrigado, Natália. Obrigado, então, esse caso agora. O Ministério Público, como a Natália falou, recomendou que a vice-prefeita assuma a administração da cidade, que está aí sem gestão, na Soitã, voltou, né, a previsão é que ele volte para o presídio, a defesa dele já entrou com o recurso, tentando aí revogar essa prisão, para que ele responda o processo em liberdade, e isso, enquanto a mídia estiver falando, com certeza não vai ser solto. Mas na hora que o assunto começar a esfriar, você pode ter certeza absoluta, né, como ele é poderoso, tem muito dinheiro, é muito influente, pode ter certeza que ele vai ser solto aí pela Justiça. Obrigado, Natália. Afinal de contas, nós estamos no Brasil e aqui no Estado de Goiás.